Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar da companhia Bradespar. O objetivo aqui do vídeo é atualizar você investidor sobre o preço teto segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi, trazer o cálculo do preço justo segundo a metodologia do Benjamin Graham, além de analisar os resultados apresentados pela companhia nesse segundo trimestre de 2023. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom investidores, como vocês já sabem, antes de eu começar eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Bradespar. O objetivo aqui do vídeo é trazer para você investidor o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Dito isso, vamos lá começar. Para a gente iniciar o vídeo investidores é importante a gente entender quem é a Bradespar. A Bradespar é como se fosse uma holding de outras empresas, ou seja, é uma companhia que investe em outras companhias no mercado. Para fazer uma associação e ficar mais fácil da gente entender, a Bradespar é como se fosse a Itaúsa, que investe em diversas outras companhias, ou seja, ela não produz nada, ela simplesmente investe em outras companhias. Para trazer um pouco mais de informações para vocês, aqui no site de R&B da Bradespar, a gente pode ver que ela já foi acionista aqui da companhia CPFL, ela também já investiu na companhia Bradesplan, e também na empresa NetServiços, assim como a Scopus e também a CSN. Ou seja, investidores, é muito parecida com a Itaúsa. Porém, atualmente, porém, atualmente, a Bradespar, ela está investindo apenas na companhia Vale. Ou seja, investidores, ela basicamente vai acompanhar aí os mesmos resultados que você, investidor, observar na empresa Vale. Trazendo algumas informações relevantes para vocês, nesse mês de setembro, nessa matéria, a gente viu que o JP Morgan está recomendando a compra das ações da Bradespar com um preço-alvo de R$29,00. Ou seja, segundo essa matéria, na época, o banco, ele viu um upside das ações de 29%. Ou seja, você teria um ganho de capital de 29% investindo na companhia Bradespar. Para a gente entender isso melhor, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de preços da Bradespar. O preço atual aqui das ações está rodando aqui na casa dos R$22,50. Se a gente considerar aquele ganho de capital que a gente viu lá na recomendação de compra do banco JP Morgan, a gente vai ver que eles recomendaram ali um preço-alvo de R$29,00. Isso representa um ganho de capital de 28% para o acionista. No entanto, investidores, aqui nessa outra matéria, eu tenho uma recomendação do Bank of America recomendando a venda das ações da Bradespar e o preço-alvo deles é de R$27,00. E eu tenho aqui também a Terra Investimentos, recomendando a compra com preço-alvo na casa dos R$33,00. Com isso, investidores, a gente vê que o mercado está bem em cima do muro, em relação à companhia Bradespar. Porém, para a gente ter uma visão melhor da empresa, vamos dar uma olhada aqui nos resultados apresentados por ela nesse trimestre. Começando aqui pela receita líquida, comparando o segundo trade de R$22,00 com esse de R$23,00, houve uma queda na receita líquida operacional de 83%. Ou seja, isso é reflexo da queda do minério de ferro e na baixa demanda de minério pela China. E esses resultados a gente viu refletido na companhia Vale. E obviamente, isso causou aqui no resultado operacional da empresa uma queda de 82% e o resultado aqui no período também teve uma queda de 82%. E vale destacar, investidores, a Bradespar hoje, ela tem o equivalente a 3% da companhia Vale. E vale lembrar que dentro do portfólio da Bradespar, nós não temos atualmente nenhuma outra companhia além da empresa Vale. Bom, para a gente ter uma fotografia geral da companhia Bradespar, vamos dar uma olhada aqui nos números dela no site Status Invest. Como nós vimos no Trade View, o valor da ação atualmente da Bradespar está aqui na casa dos R$ 22,00. E um ponto importante é que ela distribuiu em dividendos o equivalente a 13% nos últimos 12 meses. A gente vai olhar isso com mais detalhes daqui a pouquinho e principalmente na hora de calcular o preço teto segundo a metodologia do Luiz Barsi. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui nos seus indicadores de valuation. Começando aqui pelo indicador PL, que ela está negociando atualmente em 3,21. Dando uma olhada no histórico do PL da companhia, a média atualmente é de menos 7. Ou seja, a companhia oscilou muito nos últimos anos em relação ao seu índice preço sobre o lucro. Com um resultado recente recepcional aqui no ano de 2020, onde o seu PL estava sendo negociado aqui na casa dos 15. Porém, esse indicador não é o único que a gente deve olhar, né, investidores? Olhando aqui para um outro indicador que também compara o preço. Porém, agora com o valor patrimonial, que é o caso aqui do P sobre VP, atualmente a companhia negocia em 1,17. E olhando a sua média, ela vem trabalhando aqui dentro do 1,12. Ou seja, nesse momento ela está trabalhando com o seu P sobre VP bem dentro das suas médias. Dando uma olhada no indicador LPA, lucro por ação, a gente pode identificar que o ano de 2021 a empresa teve uma lucratividade excepcional, porém, vem recuando desde o ano passado. Ou seja, um resultado em investidores muito parecido com a companhia Vale. Olhando aqui para a parte de endividamento, como nós sabemos, a Bradespar era uma holding. Ou seja, ela não tem endividamento, ela não trabalha alavancado. Ou seja, a companhia não tem dívidas e provavelmente com esse menos 0,10 aqui ela possui um percentual do seu valor em caixa. Como nós não temos dados aqui para falar da parte de eficiência, vamos dar uma analisada nos indicadores de rentabilidade. O ROI, que é o retorno sobre o ECO, atualmente está em 36%. É um excelente ROI. Porém, quando a gente olha aqui para o histórico da Bradespar, a sua média é de 17%. E muito provavelmente a gente vai ver isso refletido aqui no ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que na sua média gira em torno de 16% e que atualmente está negociando aqui em 35%. Devo perceber, investidores, que a Bradespar hoje acompanha muito o resultado da companhia Vale. E como eu mencionei, a gente vai calcular agora o preço teto e o preço justo para as ações da Bradespar. E para isso, vamos dar uma olhada aqui no dividendo distribuído pela companhia nos últimos anos. A média da empresa gira em torno de 10%. Porém, a gente tem uma discrepância muito grande aqui no gráfico no ano de 2021, onde ela distribuiu o equivalente a 45% em dividendos. Isso porque o minério de ferro teve um excelente resultado nesse período. E se a gente olhar a empresa Vale, ela vai ter distribuído uma bolada em dividendos também. E por conta dessa alta, essa média fica bem distorcida. E quando a gente olha aqui os menores valores, a gente percebe que a Bradespar costuma trabalhar ali entre 0,75, e 6% de distribuição de dividendos. Sendo assim, talvez a companhia não seja excelente para encaixar ali dentro do método de investimentos do Luiz Bars. Porém, antes da gente calcular o preço teto, vamos calcular o preço justo das ações segundo a metodologia do Benjamin Graham. Aqui na nossa planilha de cálculo do preço justo segundo a metodologia do Benjamin Graham, eu tenho duas tabelas. A primeira é a fórmula original e a segunda é a fórmula atualizada para os preços atuais de PL e VPA que as companhias atualmente utilizam. Vale lembrar investidores que a fórmula original foi criada lá em 1940, então as companhias tinham outros tamanhos naquela época. Atualizando aqui a cotação, o LPA e o VPA, a gente chega num valor intrínseco para as ações da Bradespar de R$ 55,00. E vale lembrar que o preço atual é R$ 22,49. Isso quer dizer para a gente investidores que nós teríamos uma margem de segurança de 145% para investir na Bradespar visando um ganho de capital. E algo muito parecido a gente vai ver aqui na fórmula atualizada. Uma margem de segurança de 217% e um valor intrínseco para a companhia de R$ 71,00. Ou seja, investidores, segundo a metodologia do Benjamin Graham que procurava companhias descontadas no mercado com o objetivo de comprá-las e vendê-las quando elas atingissem um valor intrínseco, a Bradespar segundo essa metodologia está oferecendo uma grande oportunidade. Porém, se você é aquele investidor que não está visando o ganho de capital mas sim o recebimento de dividendos, nós vamos calcular agora o preço teto segundo a metodologia do Luiz Barsi. E para calcular o preço teto das ações segundo a metodologia do Luiz Barsi eu vou utilizar aqui a plataforma AGF+. Essa plataforma ela foi desenvolvida baseada no método de investimentos do Luiz Barsi ou seja, com o objetivo de construir uma carteira previdenciária. Para vocês terem ideia investidores, aqui na plataforma você consegue fazer a gestão da sua carteira seja a gestão da sua carteira de forma consolidada, a sua carteira previdenciária ou até mesmo a sua carteira de oportunidades. Uma das funcionalidades mais legais aqui da plataforma é o ranking de ações. A plataforma diariamente ranqueia as ações que estão com a melhor margem de segurança para nós investirmos. Além de trazer diversas informações sobre os papéis como por exemplo o dividend yield, o preço teto projetivo, a cotação das ações, a agenda de pagamentos de dividendos da companhia. Ou seja, investidores, aqui eu tenho ranqueado as principais empresas segundo a metodologia de investimentos do Luiz Barsi e esse tipo de informação ajuda muito nós investidores a escolher a ação que está melhor para se investir naquele momento. O exemplo disso é aqui a Klabin que está com margem de segurança negativa, ou seja, não é um bom momento de investir aqui na Klabin. Uma outra ferramenta sensacional fica aqui no apontador que mostra para você investidor onde aportar baseado na sua carteira previdenciária, ou seja, das ações que você está investindo, quais são as ações que estão aptas para você fazer aporte dentro daquele mês. Além de ter a parte de simuladores de histórico, a agenda de pagamento de dividendos de todas as empresas listadas na bolsa, a parte de calendários corporativos e aqui o guia de ações que vocês já estão acostumados a ver aí nos meus vídeos. Quem assinar a plataforma através do nosso link aqui do canal tem 36% de desconto e 7 dias grátis para testar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, investidores, aqui no guia de ações eu já filtrei as ações da Bradespar e segundo a metodologia do Luiz Barsi nós temos aqui o preço teto projetivo e o preço teto médio. Segundo o preço teto projetivo as ações da companhia até o valor de R$ 26,83 podem ser compradas com uma margem de segurança e vale destacar que o preço da cotação atualmente está em R$ 22,54 e o preço teto médio que é o cálculo mais conservador segundo a metodologia do Luiz Barsi mostra para a gente um valor de R$ 55,33 ou seja uma margem de segurança ainda maior mas como eu sempre digo investidores a gente precisa analisar o contexto geral e todos os indicadores da companhia antes de investir nós não podemos considerar apenas um cálculo uma fórmula de cálculo de preço teto ou até mesmo a fórmula do Benjamin Graham de cálculo de preço justo mas me diz aí investidores o que vocês acharam da análise e dos dados da Bradespar você tem hoje Bradespar na sua carteira? Essas informações que eu trouxe ajudaram vocês a tomar uma decisão de investimento? deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber e esse vídeo ele vai ficar por aqui se gostaram deixa o like aí para a gente isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações para quem aí não me conhece eu sou Leandro JP e esta aqui é a Triad e a Natal a Natal a Natal a Natal a Natal a Natal